Ipiranga e Fabrício no José Romualdo Reis pela nona rodada do Campeonato Amador, um jogo de muita rivalidade. Vai ser um jogo fácil, nosso time está em uma crescente boa, esperamos que tenhamos sorte nessa manhã e conseguimos um resultado positivo. A gente não precisa nem classificar, mas nós temos que ganhar esse jogo. O Fabrício também encara o jogo com muita seriedade. É um jogo muito difícil, onde as duas equipes que entram no G8, Ipiranga querendo se manter, nós queremos chegar, vai ser um clássico, é sempre difícil. Vamos entrar para ganhar o jogo. Esperamos fazer um bom jogo assim, que não possa sair com o Vitor com os três pontos aqui, para nós chegar e entrar no G8. O pontapé da partida é dado pelo Sr. Fuede Miguel Uebi, um grande desportista uberabense, diretor-presidente da Rádio Sete Colinas. O time do Fabrício começa a partida com nove jogadores. Buiu e Edilson ficam de fora por falta de carteirinha. O Ipiranga aproveita a superioridade numérica e quase marca com o Diamantino. Com cinco minutos, entram Pablo e Luan e o Fabrício fica com onze jogadores. Edilson e Buiu, sem carteirinha, continuam de fora. Logo em seguida, o time Grenat quase marca com Giovani. Ramon cobra falta, Renato cabeceia, mandando para a rede. Mas o auxiliar Celso Divino anota impedimento, anulando o gol. Vamos conferir outra vez o lance. Será que estava impedido o zagueiro Renato do Ipiranga? Muita reclamação, mas o gol não vale. Pica-pau chuta em cima da zaga. E na sequência bate por cima do gol, perdendo uma boa oportunidade. Antes da cobrança de falta, Renato e Pablo se desentendem. E ambos são expulsos de campo. Ramon cobra falta, Daniel cabeceia na trave. Na volta, Diamantino tenta e a bola novamente carimba a trave. Uma jogada que se repete com frequência. Aos quarenta e nove minutos, Ramon em mais uma cobrança de falta. E Diamantino cabeceia, mandando para a rede. Novamente o gol de Diamantino, fazendo Ipiranga um, Fabrício zero. Placar do primeiro tempo, daí Ipiranga na frente. O Ramon falou, fica no fundo, que a hora vai passar. Nós tivemos toda a bola enfiada, o Ramon bate muito bem. Infelizmente tive sucesso. Graças a Deus o Marques nessa não chegou. Falando a marcação, a bola foi viajada. A gente está tentando fazer a linha toda hora e não está dando certo. Eu acho que é melhor a gente marcar homem a homem e procurar atrapalhar o cara cabecear em vez de fazer a linha. Porque nós fizemos quatro vezes a linha e deu quatro cabeçadas no Marques. Nesse lance, Dilcinho comete falta em cima de Buiú. É pênalti. Aí outra vez a jogada. Dilcinho, que já tinha amarelo, é expulso. Laerte cobra, Orozimbo defende e Giovani manda para fora. Aí outra vez a defesa de Orozimbo. Buiú toca para Laerte que chuta na trave. Mas a arbitragem marca impedimento de Laerte. O goleiro Márcio falha. Broa fica livre, livre e chuta para fora demais. Outra vez a bobeada do goleiro Márcio. E o chute de Broa pela linha de fundo. No último minuto, falta para o Fabrício. O goleiro Márcio vai para a área e cabeceia para fora. Então, o jogo termina assim. Ipiranga 1, Fabrício 0. Uma vitória suada do Ipiranga. E aí E aí E aí E aí